Bom dia, está no ar o Toma Automóvel desse domingo, dia 3 de dezembro de 2023. Estamos aqui na Zeni Motors com o Seixão Maira Tayota. Meu amigo, nós estamos em dezembro e tem tudo a ver. Dezembro tem tudo a ver com viagens, férias e com revisão. Bom dia, Thiago. Bom dia, Seus Lui. Bom dia, pessoal. Estamos no mês de dezembro agora. A gente sabe que o pessoal viaja bastante, sai com os veículos nas estradas. E a gente está com um check-up geral aí nas revisões. Todos os veículos que vieram até a Conceição Maira, nós temos pneus com 10% de desconto. Nós temos alinhamento e balanceamento na compra dos 4 pneus. E nós temos também a linha de acessórios. Venha fazer uma revisão, venha fazer um check-up geral. Viaje com segurança, com tranquilidade com você e a sua família. Venha conhecer nossos seminovos certificados. Lembrando que todos os nossos seminovos são certificados, são revisados. Venha conversar conosco, venha tomar um café e venha fazer a revisão do seu veículo na Zeni Motors em Cascavel. É, realmente, revisão é muito importante porque, aparentemente, o carro pode parecer, pode transmitir que está bem. Mas, só a opinião de um profissional que realmente vai dar a palavra final. É isso mesmo. Nossos técnicos são treinados, capacitados pela montadora. Venha nos fazer uma visita. Nós estamos novamente com descontos na linha de pneus, na linha de acessórios. Venha fazer um check-up geral no seu veículo e viaje com segurança e tranquilidade que você e a sua família merecem. Para revisão, é necessário agendar o horário? Agendamento, agendamento prévio. Ligue no nosso 453218-8181. Faça um agendamento. Venha com tranquilidade, venha com espera. Nós temos uma sala de espera aqui para você e para a sua família. E fique à vontade para conhecer também nossos produtos na linha de novos e seminovos. Zeni Motors, com seu chamado Toyota. Com três lojas em Cascavel, a Cowboy Pneus tem um grande estoque em pneus importados de primeira linha com preços e qualidade imbatíveis. Atenção para todos estes modelos com preço único R$ 249,90. Pneu 175-70-13, 175-65-70-14, 185-60-15, 195-50-55-60-15. Ofertas especiais Cowboy Pneus de R$ 299,00 por R$ 249,90. Montados, balanceados e com bicos trocados. Cowboy Pneus tem também pneus de todos os tamanhos e modelos para caminhonetes e utilitários, com preços especiais. E cobre qualquer orçamento no Brasil. Loja 1, rua Pedro Carlos Nepel, 479, região do Lago. Loja 2, na rua Cuiabá, 2164, no Parque São Paulo. Loja 3, na Rafael Piccoli, 1128, no centro de Cascavel. Cowboy Pneus. Atenção Toledo e região, eu estou aqui na Brasil Car Veículos. E o que é melhor, com estoque renovado, opções para você financiar até 100%. Aproveite e acompanhe essas ofertas. Cláudio, um bom dia para você. Bom dia, Rafaela, bom dia a todos. Estamos aqui na Brasil Car Veículos hoje, domingão abençoado. Um ótimo domingo a todos. Olha só, gente, estoque renovado da Brasil Car. Temos aqui essa linda T-Cross, acabou de entrar para nós. Ano 2021, Comfort Line, com 33 mil quilômetros rodados. É top de linha, gente. Único dono, as revisões carimbadas no manual. Sem detalhe, perícia com certificado, sem retoque de pintura. E o precinho especial para você. De 112,900, hoje por 110,900. Temos aqui também, olha só, esse lindo Mobi, ano 2022. Um carro a toda prova para você também. Perícia com certificado. Novinho o carro, gente, para você que é para Uber ou para o seu trabalho. Um carro super econômico. E o precinho para lá de especial, 56,900. Era hoje por 53,900 apenas, gente. Corra para cá. Brasil Car Veículos em Toledo, no centro da cidade. Temos aqui, para você agora, que é um carro barato. Temos esse lindo Classic, ano 2013, com ar-condicionado, direção hidráulica. Gente, um carro com um ano de garantia. Dificilmente quem vai te dar um ano de garantia num carro 2013. E a Brasil Car Veículos vai dar para você com preços especial. 34,900, era por 32,900. Corra para cá. Brasil Car Veículos no centro da cidade de Toledo. Os melhores seminovos de Toledo e região. Você vai encontrar aqui. No Toya Veículos, a escolha certa está aqui. E neste domingo eu faço um convite especial para você. Vem para cá, vem para a Notoya Veículos. Sempre com muitas novidades para você. O pessoal gosta muito dos bichinhos aqui, não é, Elton? E pergunta, Elton, o porquê dos bichinhos. Tem algum significado? Mas, porque a Notoya é uma empresa que nós somos visitados, geralmente, por famílias, né? Então, a gente quer criar um ambiente assim, que tem a criançada, ó. Tem esse aqui, tem o tigre. Lá tem o do outro lado, o elefante, tem o propoto. É para a criançada vir, sentir em casa e se divertir um pouquinho. Enquanto os pais estão ali negociando o carro. Então, tem muita gente vem tirar foto também. É justamente para a criançada mesmo. Então, hoje, lembrando que mais um domingão. Esqueci de dar o bom dia para vocês, o bom dia. Estamos aqui à disposição, tá? Tem muito carro. Gente, a loja está lotada, mas tem o nosso barracão ali do lado. Que a gente faz a preparação. Nós temos em torno de 25 veículos, tá? Estamos preparadíssimos para te atender final do ano. Com vários carros com qualidade e garantindo para você o menor preço, a maior qualidade e o melhor atendimento. Quem está há 22 anos no mercado, eu digo. Tempo de mercado também não quer dizer nada. Sem atualização, sem novos conceitos, sem a preocupação constante de atender o cliente da melhor forma possível. Bem, como acontece em todo o programa Tarouba Automóvel, estamos aqui na Open Concessionária Creta e Hyundai. Meu caro Rodolfo, bom dia. Novo mês, novas condições, novas promoções. Bom dia, Osni. Bom dia a todos aí de casa. Exatamente. Novo mês que se inicia. Tem condições imperdíveis. Aqui na Hyundai nós já saímos a partir do início do mês com condições para você adquirir o carro em dezembro. Passar as festas, né? Natal, ano novo, de carro novo. Fazer aquela viagem de repente com a família. Olha só. Tem condição em HB20 hatch, HB20 sedã. HB20 automático turbo. Tem condições no Creta Limiter Safety, que o mês passado não tinha. O que é o Limiter Safety? É aquele carro que ele vem com aquele sistema de segurança, né? Para o condutor, para o motorista. Que ele tem aquele assistente permanente sem faixa. Ele tem uma câmera na frente que lê se tem algum obstáculo na frente para auxiliar o cliente na direção dele. Inclusive, ele ainda pede o cômodo de voz. Tem comando de voz também. Para celular, para tudo ali, tem o comando de voz. Tem o multimídia, carregador de celular por indução. O multimídia não precisa de cabo para espelhar. Então, tem muita tecnologia. Estamos falando do Creta Turbo, tá? Então, tem tecnologia, tem uma ótima motorização. Venha conferir esse carro, Limiter Safety, que é um lançamento, o pacote Safety no Creta. Com 10, lançamento e com 10 mil reais de bônus. São vários modelos em promoção com condição especial. E tem a pronta entrega? Tem a pronta entrega. E volto a frisar. Toda a linha Creta tem algum tipo de benefício, algum tipo de bônus, algum tipo de atrativo nesse mês de dezembro. E qualquer modelo pode ser através do Compra Certa. Qualquer modelo pode ser através do Compra Certa. São carros fantásticos. Convido aqui vocês a vir fazer um test drive com a gente. Se surpreender com a tecnologia, o prazer de dirigir no Hyundai, a motorização. Você vai se surpreender com certeza. E o Compra Certa realmente é bastante interessante. A negociação é assim, pode ser a partir de 20% de entrada, que pode ser um carro usado. Pode ser um carro usado, você traz o carro usado. Nós fazemos uma avaliação. A avaliação é a melhor avaliação do mercado. Isso aí a gente já deixa de antemão aqui. Com os bônus que cada carro tem, melhor avaliação ou tira um pouco do zero. Então a negociação é muito facilitada. A entrada, a gente dá uma facilitada também. Você tem o seu carro, quer dar mais um pouquinho no cartão, por exemplo. Fazemos também, vamos ali, vamos analisar. Tudo é negociável aqui com a gente. Esse mês de dezembro é o Fecha Ano, é o Fecha 2023. E você não pode perder essa oportunidade de comprar um Hyundai novo. Sintetizando, facilidade total. Facilidade total. Não tem como vir aqui e não comprar um Hyundai. E esses modelos, todos também estão à disposição para o test drive? Temos todas as motorizações para o test drive aqui, para o cliente conhecer o produto, conhecer o carro. Hyundai Open em Cascavel. Venha ou entre em contato através do WhatsApp. Aliás, não só Cascavel. Cascavel, Humo Arama e Foz do Iguaçu. Hyundai Open, Crepa e HB20. Em Toledo.1 Veículos, eu estou aqui com o Marcos, que vai me acompanhar. Um bom dia para você. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. E vamos dar início com grandes promoções. Aqui com este? Palio. Um Palio 2017, motor 1.4. Excelente opção para você procurar um carro para aplicativo, para viajar a final de ano. Carrinho completo, com a manutenção muito em conta. Em oferta de R$ 49.800,00 por apenas R$ 46.800,00. É isso mesmo, R$ 3.000,00 de desconto. Olha só, começando muito bem, hein? Com bastante desconto. E aqui? Temos um Polo do ano de 2018, carro MI Jaflex. É uma excelente opção de, para você que procura um carro, carro com excelente conforto e economia. Está em oferta também de R$ 36.800,00 por apenas R$ 32.800,00 nesse mês de dezembro. Tem que aproveitar. E aqui ao lado nós temos este de Fiesta, bastante economia. Fiesta 2013 financia 100% com a primeira parcela para depois do carnaval. É isso mesmo, você compra o carro agora e começa a pagar só após o carnaval. Excelente opção. Olha só, tem que aproveitar, porque aqui na Ponto 1 Veículos, hein? Aqui em Toledo, temos aqui em Toledo e em Cascavel também. Exatamente, Ponto 1 Veículos, no Paraná, a sua melhor opção. Bem, a HP Motors é mais uma empresa que tem suas ofertas especiais aqui no Toroba Automóvel. Meu caro Avner, bom dia. Bom dia, Seusni, bom dia, pessoal da Toroba. Olha só, dezembrão chegou e é a oportunidade de você sair de carro novo ainda nesse mês, passar o Natal, o Ano Novo de Máquina Nova, na melhor de Cascavel e região. Então, olha só, vamos começar aqui com uma super oferta para você. Esse é raro de encontrar, você quer um carro automático abaixo dos 40 mil, olha só. Sandero, modelo Privilege, 1.6, completinho, câmbio automático, carro, placa do Paraná, segundo dono, impecável, sem detalhes. Chama a gente aí no Atos, tem condição especial, esse carro financia com uma pequena entrada e parcelinha aí a partir de R$ 8,99 nesse carro, hein? Então, aproveita, carro automático. Vamos lá, mais uma opção para você. Quer um carro para você viajar no final do ano? Cruze, esse no modelo LT 1.8, manual, hatch, carro top de linha, periciado, aprovado, sem leilão, sem sinistro, garantia de procedência e qualidade da HP Motors. Detalhe, esse carro está de R$ 62,900 por R$ 58,900 e o seu usado pode valer até a FIP na troca. Mais uma opção, o mais vendido do mundo, Corolla, na versão Alts 2.0, na versão Premium, carro top de linha, com teto solar, impecável, interna bicolor, carro top de linha. Aqui na HP Motors, condição especial para você sair com essa nave nova, me chama aí no Atos, que ainda hoje eu te entrego isso aí na sua casa. Vamos lá, olha só, você que quer uma moto, está precisando de uma moto aí no final do ano, economizar uma grana, fazer uma grana extra aí, olha só, Honda Bis 2012, essa com partida elétrica, parcela no cartão em até 18 vezes ou R$ 2.000 de entrada e R$ 36,00 parcelinha de 450 pilas, você leva essa moto para casa. Mais uma opção de moto aqui, olha só, Honda CG 2008, com partida elétrica, freia, disco, moto bem completinha, periciada, aprovado, sem leilão, sem sinistro, coisa fina. Parcela no cartão até 18 vezes, detalhe, vou fazer essa moto 18 vezes, sem juro para você no cartão, me chama aí no Atos, que tem condição especial nessa moto. Moleza, hein, essa romba aí, 18 vezes no cartão de crédito aqui na HP Motors. É o que você quer, é o que você procura, serve para você, entre em contato através do WhatsApp. Daqui a pouco eu volto com mais. Amilcar Veículos, estou aqui na Avenida Brasil, já aqui ao meu lado, preparado, vai nos acompanhar e tem ótimas ofertas para vocês, bom dia para você, já. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo e vamos dar início com Corolla, o pessoal gosta muito de Corolla. Gosta demais, carro lindo, agora para o final de ano, viajar com a família, né? Lindo Corolla, cheio, 2.0, ano 2016, e o preço está sensacional, de R$ 91,900, por apenas R$ 87,900. E qual é a próxima opção? Lindo HB20, 1.0, 2018, baixa quilometragem, de R$ 61,900, por apenas R$ 57,900. Agora de ano 2020. Moblike 2020, de R$ 52,900, por apenas R$ 48,900. E aqui ao lado nós temos este Voyage, de ano 2018. Lindo Voyage, 1.6, ano 2018, único dono, baixa quilometragem, o preço melhor ainda, de R$ 56,900, por apenas R$ 52,900. Aqui na Milcar Veículos, Avenida Brasil, gente, tem muitas opções, é só comecinhos, nós já retornamos com muito mais, fique aí ligadinho. Bem, de volta às Ani Motors, concessionária Toyota. O meu amigo interessante é que as Ani Motors não só oferece para você a linha de seminovos, como a linha de zero quilômetro, linha Toyota, claro, você já sabe. É que as Ani Motors tem também um departamento de locação de veículos. Bom dia, Leandro. Bom dia, é isso mesmo. Hoje a Toyota, nível Brasil e até mesmo mundial, hoje nós estamos com 98 países presentes já com a quinto, com a empresa de locação da Toyota. Temos disponíveis hoje locação diária, até mesmo a partir de uma hora, temos os veículos disponíveis na concessionária. E até mesmo locação por contrato, tanto para pessoa física, como pessoa jurídica. Aí já é um contrato de maior duração. Justo. Para contrato, aí a partir de 12 meses. Independente do modelo de veículo da Toyota, vamos partir aí do Iaris, até mesmo uma SW4, há possibilidade de estar fazendo a locação. E além da locação, hoje nós temos disponível o consórcio também, o consórcio Toyota. O consórcio Toyota vem aí para trazer o planejamento da troca do seu veículo. E até mesmo aquele planejamento para você adquirir o seu primeiro veículo ou a troca do seu veículo. Temos carta de crédito a partir de R$ 55 mil até R$ 335 mil. O consórcio Toyota, com cashback de 1%, para você estar utilizando aí, com acessórios, transferência do seu veículo e até mesmo seguros. Há possibilidade também de a gente absorver o seu veículo como lance. Você utilizar o seu veículo mesmo como lance. A própria Zeni Motors faz isso para ti. E garantia da marca Toyota. Zeni Motors, com o seu chamado Toyota. Bem, está no automóvel, agora está no mercadão do automóvel. Estou aqui com o Everton. Everton, bom dia e atendimento pelo WhatsApp. Nesse domingo, é claro, temos aqui um Cruze e esse aqui é um carro turbo. Isso mesmo, seu Nhi. Esse Cruze, ele é no ano de 2019, no motor 1.4. Carro completo de tudo, bancos em couro. E eu vou fazer preço esse final de semana. De R$ 103,900 por R$ 97,900 este final de semana. E outra opção na linha Sedan, eu tenho esse Fiesta no motor 1.6. Carro completo de tudo, com multimídia. Vamos fazer de R$ 35 mil por R$ 31.900. E outra opção que financia 100%, meu amigo, Celta ano 2013. Carro completo de tudo, perícia aprovada. E vamos derrubar o preço. Condições para este final de semana. De R$ 37,900 por R$ 34.900. Opção para aplicativo, Ford Ka, no ano de 2019, no motor 1.0. Carro muito econômico e completo de tudo, perícia aprovada. De R$ 58,900 por R$ 55.900 este final de semana. Condição especial, a melhor avaliação até a tabela FIP no seu usado. Você que precisa de um carro com 0% de entrada, entre agora mesmo em contrato no WhatsApp aqui embaixo. De volta no Toya Veículos, a escolha certa está aqui neste domingo. Vem pra cá negociar com a gente. Aqui muitas opções, estoque renovado semanalmente, não é mesmo, Elton? É isso aí, Rafa. E tem muito carro novo que entrou, tá? Nós temos CR-V único dono, tem Onyx Sedan, tem Prisma Sedan, tem Jetta, tem, enfim, tem vários carros. Sem coragem de cabeça é tanto carro, tem 208 único dono. Então vem pra cá que nós estamos preparados e vários carros com preços especiais, tá? E carros tops, como chegam, como esse aqui, ó. Esse carro acabou de chegar, vem pra cá, olha só, esse é um Polo, ele é o Highline, é o mais top da categoria. Gente, olha que carro lindo. Branco, tá? Tem uma cor linda, olha só os bancos. Ar digital, bancos em couro, duas, dois tons, né? Multimídio, painel totalmente digital, olha o painel desse carro. Placa A e olha as qualidades, olha o pneu do carro. Roda 17, 4 e pneu 0. Gente, então corre pra cá, tá? São carros tops de qualidade que estão esperando por você. Aqui, ó, final do ano chegando, aquilo que eu te falei. Tracker, essa é uma Tracker 2018 Premier. Nós temos duas no estoque, tá? Dois carros novos com qualidade top esperando por você. Temos essa aqui, 18, e temos aquela outra também, as duas brancas. Ambas as placas do Paraná, carros novos, praticamente sem retoque de pintura, nada. Aqui, ó, saindo desse, de um SUV, Peugeot 308. Esse é o A que tive. Qual que é o diferencial desse carro? Você fala, ó, tu mostra pra mim alguma coisa que eu já vi esses carros em outras lojas, mas eu quero saber o que você tem de diferencial. Placa A, quatro pneus Firestone novos. Novos, o carro tem banco de couro, multimídia de última geração. Gente, e olha só um detalhe, esse carro foi feito revisão, a embreagem é nova, o carro é top pra você. E o preço desse carro, só R$ 37,900. Vem pra cá, pegamos seu carro na troca. Saindo desse carro, quem é a caminhonete pra viajar no final do ano? Tá aqui, ó, Ranger, a Diesel, 2010, nova, novíssima. Quatro pneus zero, revisão de bomba, bico, suspensão, embreagem, carro novo, placa A pra você por R$ 74,900. Bem, agora eu estou aqui com o Vinícius da Gabriela Multimarcas. O endereço da Gabriela Multimarcas é bem fácil. Bairro São Cristóvão, Avenida Brasil. Do outro lado está o Shopping Westside. Vinícius, bom dia. Como será o atendimento nesse domingo? Bom dia, Osli, bom dia a todos. Hoje o atendimento é pelo WhatsApp. Os nossos vendedores estão online pra você. Olha só, o nosso endereço é muito fácil. Em frente ao Shopping Westside, lugar pra você comprar seu carro novo. Com transparência, garantia, carros periciados. E olha só, a melhor condição do mercado pra você é aqui na Gabriela Multimarcas. E eu garanto, nesse lindo gol, ano 2013, com ar-condicionado e vidros elétricos. Olha só, 100% financiado, parcelas a partir de R$ 899,00. E a primeira parcela é lá pra depois de fevereiro do ano que vem, gente. Saber, cabine estendida, 1.6 completíssima. Olha só, rodas, aro 17, pneus novos e muito mais pra você. Garantia total, Gabriela Multimarcas, R$ 49.900,00. E este Honda Civic? Civic Geração 10 EXL, o mais top da categoria, pneus novos periciado, aprovado. Com garantia, Gabriela Multimarcas, total pra você, de um ano. Olha só, por apenas R$ 110.900,00, o seu carro, sua moto pode entrar pela tabela FIP. Financiou, primeiro parcelado pra depois de fevereiro, aqui na Gabriela Multimarcas. Bem, confirmado pra você, então, essas as primeiras ofertas da Gabriela Multimarcas este domingo. Olha, esse gol, olha aí, ó, na sua tela. Zero de entrada, parcelas de R$ 899,00. Primeira parcela você vai pagar só depois do carnaval do ano que vem. Moleza, né? Entre em contato agora, através do WhatsApp. Daqui a pouco eu volto com mais. Sena Motors, é onde eu estou. É aqui na rua Cuiabá, esquina Cajuá Quintávato. Tem duas lojas aqui, não é mesmo? Do outro lado da rua temos muitas opções. Lucas, eu quero saber uma coisa, tem muitas promoções hoje aqui? Bom dia, bom dia a todos, vamos lá. Só temos ofertaço, temos mais de 60 veículos em estoque. Lembrando, todos eles periciados, com procedência e documentação. Lucas, vamos falar desse Jeep Renegade. Jeep Renegade Sport 4x4, a diesel, tá? Excelente carro, vamos fazer uma super oferta desse carro. De R$ 89,900 por R$ 79,900. Tá barato demais, já entra em contato, o WhatsApp tá aí no vídeo. E olha aí, tem HB20 e é o sedã. Viu, esse é um Lido HB20 Sedã 2020, baixa quilometragem, tá? Esse carro aí, apenas hoje, R$ 65.900. R$ 65.900, me conta uma coisa, Lucas, como fica o meu usado aqui? O seu usado, a gente tem a melhor avaliação do mercado, tá? Não vou falar em FIP, mas próxima FIP e o preço dentro da realidade, dentro do nosso carro. Então faça a sua avaliação aqui na Sena Motors. Vamos agora com esse aqui, tá bonitão o i30, né? Esse é um i30 2016 1.8 GLS top. Teto solar, bancos em couro, automático, apenas R$ 79,900. E vamos lembrar lá, quem adquirir o carro nesse mês de dezembro na Sena Motors, ganha transferência e o tanque cheio. Ganha transferência e o tanque cheio é aqui na Sena Motors, qualquer veículo. Qualquer veículo, transferência e tanque cheio por nossa conta. Gostou, né? Assim fica bom demais. Daqui a pouquinho eu retorno com muito mais pra você. Está pensando em viajar? Então se programe e venha fazer a revisão preventiva onde? Na Revicar Auto Center. Aqui com o Lúcio. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Rafa. Bom dia, você homem do campo. Bom dia, você morador de cidades vizinhas. Bom dia, você de Cascavel. Meu amigo, chegou o fim do ano, chegou a hora de fazer a revisão preventiva. Não só pra você que trabalha, mas pra você que vai sair em viagem. Faça a revisão preventiva. Segurança pra você e seu carro e sua família é na Revicar Auto Center. Suspensão, freio, escapamentos. E eu acredito, Rafa, que nós temos algumas vantagens. Temos bom produto, boa qualidade, bom atendimento, bom prazo de pagamento e transparência. Transparência em nossos orçamentos. Amortecedores remanufaturados a partir de R$ 150,00 o par instalado. Com uma pequena taxa de instalação que você vai se surpreender com o valor nosso da mão de obra. É uma mão de obra muito boa, muito qualificada e muito barata. E eu estou aqui pra servir vocês pra esse fim de ano e começo do ano que está vindo também. Vai ser um prazer receber vocês aqui. Revicar Auto Center é tradição em Cascavel. Essa eu indico, vem pra cá então, na rua Rio Grande do Sul, no coração de Cascavel. Na Avenida Roça Pombo, Pérsio Automóveis, é onde eu estou aqui com o Ricardo. Ricardo, bom dia pra você. Bom dia, Rafa, tudo bem? Tudo ótimo. E nós vamos apresentar, dando início, esse aqui, um esportivo, né, com categoria. Verdade, um belíssimo Volkswagen Polo, né, um carro muito vendido agora, né. Esse exemplar é 1.6 com MSI, né, um carro bem bacana pro dia a dia, completinho, 2018, baixo KM, bem equipado também, Rafa. É só entrar em contato com a gente, o WhatsApp está aí no vídeo, fale agora com o Ricardo. Está procurando por economia, carro por aplicativo, opções pra você financiar 100%, olha aqui. É verdade, vamos começar por esse lindo UP, né, UP TSI Move, né, ano 2017, por R$ 57,500, Rafa. Muito bem, Ricardo, e aqui ao lado, bonito, né? Lindo, né, um belíssimo sedã, né, Volkswagen Virtus também, 1.0 turbo, né, Comfortline, bem completinho também, e uma cor bem diferenciada. É verdade, gente, e o WhatsApp está no vídeo, você fala agora com o Ricardo. E se você quer bastante economia, um sedã bonitão, aqui está ele. Lindo, completo e confiável, né, Rafa? Esse é o Etios, né, o sedã 1.5 X Plus, né, completo, lindo, maravilhoso, uma cor também diferenciada, Rafa. E ainda a Toyota, e esse é o Corolla? Falando de Toyota ainda, né, Corolla 2011, automático, um carro também bem procurado, e esse é do ano 2011, custo-benefício excelente. É, só entrar em contato com a gente, se é usado, vale compartilhar o pagamento, será muito bem avaliado, agora vamos de Uno. Então vamos com o Uno 2020, né, Uno Drive, baixo KM 1.0, e esse carro está com preço bem bacana, Rafa, venha conferir ou mande mensagem agora para nós. Você fala agora mesmo com a gente aqui no Person Automóveis, e prometemos que retornamos já já com muito mais. Isso aí, muitas ofertas ainda. Muito bem, mais uma parceria da Taruba Automóvel, estou aqui na Milênio Multimarcas, com o Simon aqui ao meu lado, um bom dia. Bom dia, Rafaela, bom dia pessoal de casa, sou o Simon aqui da Milênio Multimarcas, e vou estar apresentando algumas das nossas ofertas. Bom, e vamos dar início então, né, Simon, aqui com esta opção de ano 2013. Sandero Stepway, carro na sua versão mais exclusiva, banco dele detalhamento vermelho, carro de motor 1.6, 8 válvulas, completasso de tudo, ar-condicionado, direção hidráulica, airbag duplo, freio ABS. Muito bem, aqui ao lado nós temos o Jeep Renegade. Esse carro numa cor exclusiva, rodas diamantadas, esse carro está com 4 pneus novos, lembrando, esse carro tem garantia de 3 meses, está periciado, aprovado, tudo ok. Gostou, né? O WhatsApp está aí no vídeo, você já entra em contato aqui com o Simon, já começa a negociação agora mesmo, vamos agora com este sedã. Um sedã médio, carro para quem busca conforto e economia. Voyage ano 2018, modelo Trendline. Esse carro está com 4 pneus novos também, ar-condicionado, direção hidráulica, completasso. Completasso, e aqui ao lado agora nós temos este aqui, este é top, hein? Fusion Titanium na sua versão mais completa. Modelo dele com teto solar, sensor de estacionamento, parque assist, comando de som no volante, central multimídia, também com 4 pneus novos. Quem pegar é só aproveitar a final de ano. E se você gostou, já manda sua mensagem através do WhatsApp, você já inicia a negociação e aqui o financiamento é rápido e é fácil, né? Com certeza. A primeira parcela a gente consegue até para o carnaval, tá? Então vai pegar o carro, vai aproveitar a final de ano, vai começar a pagar só ano que vem. Assim fica bom demais, não é mesmo? Milênio Multimarcas, daqui a pouco tem muito mais. A LX Motors é onde eu estou neste domingo. Já entre em contato com a gente através do WhatsApp que está aí no seu vídeo. Estou aqui com o Alex, bom dia. Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos. A LX Motors você encontra veículos com qualidade, com procedência, veículos 100% periciados e algumas opções com financiamento até 100%. É isso mesmo, financiamento sem entrada em até 60 meses. Então pode ligar agora aí para o número que aparece aí no seu vídeo, que nós estamos no plantão de vendas. Aproveite-se. E olha só que oferta especial para você, abaixo da tabela FIP, de R$ 92,900 por R$ 89,800. É um Cruze LTZ 1.4, carro top de linha, com banco em couro, multimídia, rodas esportivas. O carro ideal para você e para a sua família. Ao lado nós temos este Saveiro Cross, cabine dupla, carro revisado, correia dentada, trocada, filtro, óleo, quatro pneus novos, carro top de linha, câmbio manual, 2016 com capota marítima, som integrado no painel, volante multifuncional. Um carro impecável, com perícia aprovada, com certificado premium, por R$ 75,900. Jeep Compass Limit 2017 2.0 Flex, versão top de linha, com teto bicolor, cor dele é bicolor, duas cores no teto, na carroceria é uma cor, que é preta e cinza na parte inferior. Carro top de linha, periciado, aprovado, R$ 2.017 por R$ 114,900. E olha só que linda opção para você, hein? Um carro exclusivo para pessoas exclusivas. Mercedes-Benz C200 1.5 EQ Boost, turbo 2019, carro com todas as revisões realizadas na concessionária, único dono, carro maravilhoso, carro impecável, com certificação de perícia premium, por R$ 199,800. E ao lado aqui, para finalizar, nós temos essa Lexus NX200 Sport 2016, uma ótima opção de SUV, para você, por R$ 145,900. E é isso aí, por enquanto, nossas ofertas, aguarde para mais ofertas da ALX Motors. Aqui na rua Jacarezinho, Moratelli Veículos, tradição em Cascavel e o estoque renovado. É contigo, Jefferson, bom dia. Bom dia, Rafaela, bom dia, amigo Taroba Automóvel. Moratelli Veículos, dezembrou com ofertas aqui na Moratelli Veículos e você pode adquirir seu carro ainda hoje, me chamando agora mesmo no WhatsApp. Começando as ofertas da Moratelli, com esse lindo Uno, Atrativ, ano 2020, completaço, abaixo da FIP, financiamento 100%, cotação agora mesmo no WhatsApp. Shaolin, S10 2.4 LTZ 2013, revisada, 4 pneus novos Hankook, manual e chave reserva, por apenas R$ 96,900 é na Moratelli, me chama agora mesmo. Chegando novidade na sua telinha, prometemos uma cegonha de ofertas e ela está chegando para você. Mobi Like 1.0, completaço, ano 2022, na compra, abaixo da FIP, financia 100%. Na troca, faça sua cotação agora mesmo no meu WhatsApp. Up TSI, ano 2019, completaço, por apenas R$ 62,900. Procura um carro espaçoso, confortável, Voyage 1.0, ano 2023, 4 pneus novos, Shaolin, mostra o interno desse carro. Manual, chave reserva, periciado, aprovado, tem 14 mil quilômetros, abaixo da FIP, financia 100%, me chama agora mesmo. De volta aqui a Brasil Car Veículos, são várias opções para este domingo, todas elas com um precinho especial aqui da Brasil Car Veículos. Cláudio, é contigo! Fim de ano chegando, gente, o dezembrão entrou aí, olha só as novidades aqui na Brasil Car, temos para você, quer fazer aquela ótima viagem com a sua família? Esse lindo Jeep é o Sport, gente, Compass Flex, carro com 4 pneus novos a toda prova para você, único dono, carro super conservado, periciado, perícia aprovada, 100% e o preço especial, gente. Esse carro de R$ 118,900 por R$ 116,900. Temos aqui também essa linda Strada Freedom, ano 2022, gabine dupla, baixíssima quilometragem, único dono, isso mesmo, único dono. E baixíssima quilometragem para você, motor 1.3, completinha. Gente, olha só, esse carro aqui hoje na Brasil Car, você vai comprar de R$ 102,900 por R$ 99,900. Olha só o descontão para você. Agora temos aqui, você quer um Jeep Renegade, esse aqui é o modelo Sport, gente, mas é diesel, é isso mesmo. Diesel 4x4, câmbio automático, multimídia, baixíssima quilometragem pelo ano. Ele é ano 2017 e está com apenas 84 mil quilômetros rodados. Você leva para casa um ano de garantia e o preço é super especial, R$ 95,900 por R$ 92,900. Então, não perca tempo procurando, corra para o Brasil Car e venha fazer um excelente negócio. Seminóveis de qualidade e procedência, Brasil Car, veículos desde 2000 realizando sonhos para Toledo e toda a região. Pessoal, olha esse Jetta que chegou aqui na loja. Esse aqui já tem a frente, já do 2015, a frentezinha nova, o para-choque modelo novo, com sensor de estacionamento dianteiro, placa A. Esse Jetta, qual que é o diferencial? Você sempre me cobra a Notoia, tem que ter um diferencial mediante a concorrência. Esse carro é o único dono. Olha que lindo esse carro por dentro. É o motor 2.0, não é turbo, tá? É o motor aspirado, é uma mecânica confiável, econômica, o carro é flex. Esse carro é o único dono e ele não tem repintura. Totalmente original o carro, gente. Placa A. Qual que é o detalhe? Pneu dianteiro gasto, vamos colocar pneus novos nele. E esse carro você leva por R$ 68.900. Aqui, deixa eu te mostrar outro carro para você. Ford Ka, esse é 1.5, motor da EcoSport. Um carro totalmente revisado, gente. 2019 tem preço super em conta. R$ 54.900, um carro sedã. Com porta-malas gigantesco. Pegamos seu carro na troca. Só abastecer e sair na estrada viajando. Bem, de novo aqui na Zenimotors, concessionária Toyota. Eu estou aqui com o Eduardo. Eduardo, bom dia. Aqui nós temos uma Hilux. Essa aqui é a SRV, é isso? Bom dia, Sosni. Bom dia a todos. Isso, pessoal. Essa aqui é o modelo SRV, nossa versão intermediária. Pessoal, ela não entra com desconto do produtor rural, mas quando entrava, ficava com um valor acima do que nós estamos fazendo a condição nela hoje. Hoje nós temos uma condição abaixo do desconto do produtor rural e do CNPJ e o veículo a pronta entrega, Sosni. Essa versão aqui já é completa, já vem com a motorização de 204 cavalos, 51 kg de torque, painel todo com multimídia de 9 polegadas, digital. Já vem banco em couro, banco elétrico. Sosni, é completo o carro. Aproveita, tem algumas unidades ainda pronta entrega com essa condição, com um preço diferenciado. Então, corra. São poucas unidades, Sosni, com essa condição. Então, com relação ao preço para o produtor rural, hoje está abaixo? Está abaixo do produtor rural. Então, assim, a gente tem essa condição diferenciada, além da fábrica proporcionar e ainda tem o veículo a pronta entrega. E as condições para a aquisição como financiamento são várias? São várias. Sosni, temos pelo banco Toyota, tem consórcio Toyota, se você quiser utilizar o consórcio Toyota. Você tem o financiamento com o residual final, Sosni, ou para quem é produtor ou CNPJ, os balões anuais, Sosni? Bem, são várias fórmulas para você fazer o financiamento desse carro e o teu usado sempre vai entrar como parte de pagamento. Mais informações pode ser agora através do WhatsApp. Zenimotors, concessionária Toyota. Bem, de novo aqui com o Eduardo na Zenimotors, concessionária Toyota, você já sabe. E o assunto agora é Corolla Gli, Sosni. A versão de entrada, agora só que mais completa, Sosni. Nessa versão é a Gli, ela já vem com a motorização 2.0, igual todas as outras versões, Sosni. 175 cavalos, um câmbio CVT de 10 marchas, já vem com kit anticolisão, sensor de faixa. O carro é completo, Sosni. E agora na atualização 24, ele ganhou um painel digital de 7 polegadas e o ar digital que também não tinha. E a multimídia nova de 9 polegadas com carplay Android Auto. Sosni, o carro está com 5 mil reais de bônus, a pronta entrega, aproveita a condição, o carro está completo e a versão 2024. E um carro bastante completo. Completo, Sosni. Antes a versão anteriores vinha com motor 1.8, hoje ela já vem com motor 2.0, igual ao topo de linha e o intermediário também. 2.0, quantos cavalos? 175 CV, Sosni, combinado com um câmbio de 10 marchas CVT. É uma boa potência. É uma boa potência e economia, Sosni. E é um carro econômico, claro. E é um carro econômico, Sosni, te garanto. Faz um carro, faz 11,5 a 12 na cidade. Realmente é uma boa média, né? Zani Motors, em Cascavel, com sistema de automata. Não só Cascavel, como toda a região, né Eduardo? Toda a região, pessoal. Foz, Toledo, Beratã, Guaíra, Francisco Beltrão, entre outros, Sosni. Entre em contato. Pessoal, olha que top. Top para você, é o carro que o pessoal pode procurar no final do ano também. Equinox 2022-22, com 11 mil quilômetros, tirado em Cascavel. Carro novo, na garantia de fábrica, todo em LED. Modelo novo, com teto solar duplo. Preço desse carro, gente, R$ 196,900, pegamos seu carro na troca. Ali tem outra R$ 19,00, essa Equinox 19 foi vendida. Aqui, gente, Agile. Olha esse Agile aqui, placa A, feito espelhamento. Carro com airbag, com ABS, segundo dono. O carrinho novo, 4 pneus zero, um Agile revisado, R$ 1,4 por R$ 34,900. Pegamos seu carro na troca. Olha a qualidade do carro, gente. Um carro novinho para você. Aqui, gente, olha só. Ford Ka 2012. Qual que é o diferencial? O carro é placa A também. Um carro praticamente totalmente original. E ele tem só 80 mil quilômetros originais. Olha que bonito esse carro. O preço desse carro corre para cá. Só R$ 21,900. O que você compra com R$ 29,00? Um carro de qualidade com 80 mil quilômetros aqui na Notório. De volta ao ponto um, veículos aqui de Toledo. Lembrando, a primeira parcela só para depois do carnaval, é isso, né? Exatamente. Só a primeira parcela só depois do carnaval. Uma opção para você que procura para viajar agora no final de ano. Eu tenho esse excelente HB20 do ano de 2019. Carro com baixíssima quilometragem e certificado na perícia cautelar. Uma excelente opção para você que procura um veículo para viajar com sua família nesse final de ano. Uma ótima opção mesmo. E tem mais, gente. Olha o Onix chegando aí no seu vídeo. Onix LTZ, versão mais completa da categoria. Motor 1.4, MyLink. Carro incrível com quatro pneus novos. Se usado, vale até a tabela FIP na troca desse carro. Procura a gente aqui na loja de Toledo. O celular está aí no vídeo e você fala agora mesmo com a gente. Ponto um, veículos aqui em Toledo. Agora mais uma opção, este belo Veloster. E para você que procura aquele hatch esportivo com teto solar, papagá de granfino agora no final de ano, a gente tem esse lindo Veloster do ano de 2012. carro 1.6 completo, flex, com baixa quilometragem também. Está em oferta de R$ 65.800 por apenas R$ 60.800. Nesse final de ano agora aqui na Ponto Um Veículos. Aí sim, já entre em contato com a gente. O WhatsApp está aí no vídeo. Ponto Um Veículos aqui de Toledo. Com três lojas em Cascavel, a Cowboy Pneus tem um grande estoque em pneus importados de primeira linha com preços e qualidade imbatíveis. Atenção para todos estes modelos com preço único R$ 249,90. Pneu 175,70 Aro 13, 175,65 e 70 Aro 14, 185,60 Aro 15, 195,50, 55 e 60 Aro 15. Ofertas especiais, Cowboy Pneus, de R$ 299,00 por R$ 249,90. Montados, balanceados e com bicos trocados. Cowboy Pneus tem também pneus de todos os tamanhos e modelos para caminhonetes e utilitários, com preços especiais e cobre qualquer orçamento no Brasil. Loja 1, rua Pedro Carlos Nepel, 479, região do Lago. Loja 2, na rua Cuiabá, 2164, no Parque São Paulo. Loja 3, na Rafael Piccoli, 1.128, no centro de Cascavel. Cowboy Pneus. De volta aqui a Brasil Carveículos. São várias opções para este domingo. Todas elas com um precinho especial aqui da Brasil Carveículos. Cláudio, é contigo. Fim de ano chegando, você que está pensando, sonhando em trocar de carro, venha realizar seu sonho aqui na Brasil Car. Olha só, gente. Temos aqui, Civic EXL, ano 2019. Um carro top de linha para você. Impecável. Revisões carimbadas no manual. Periciado, perícia aprovada. Todas as revisões carimbadas. Carro com apenas 68 mil quilômetros rodados. E o precinho para lá de especial. R$ 118,900, era por R$ 115,900. Agora, para você que quer um sedã, ano 2022, gente. Temos esse lindo HB20. Ele é 1.0 turbo, completinho para você. Baixíssima quilometragem, 40 mil quilômetros rodados. E olha só, gente. Um carro de único dono, certificado na perícia. E o precinho especial para você. Esse carro aqui hoje na Brasil Car. Você vai comprar de R$ 84,900 por R$ 82,900. Agora, vamos falar de um carro. Gente, olha só. É uma raridade. Temos aqui esse lindo Ford Car. Ano 2018. Um carro a toda prova para você. Certificado na perícia. Com apenas 44 mil quilômetros rodados. 2018. Quatro pneus novos. Completinho, modelo SE. Olha só. Esse carro, você vai comprar aqui na Brasil Car. R$ 51,900 por R$ 49,900. Então, não perca tempo procurando. Corra para cá e venha fazer um excelente negócio. Traga seu carro. A melhor avaliação do mercado. Você vai encontrar aqui o seu carro, a sua moto. Traz para nós que vai fazer um excelente negócio para você. Brasil Car Veículos desde 2000. Realizando sonhos para Toledo e toda a região. Bem, destacando mais uma vez aqui no Tauro Automóvel. Ofertas da HP Motors. Meu caro, veja aí. Saveiro. Vamos lá, seus ninhos. Olha só. Vou mostrar duas ofertas que financiam até 100% e a condição é especial. Está procurando um utilitário, Saveiro. Essa é no modelo Surf 1.8 AP. É a última que saiu AP. Carro top de linha. Periciado, aprovado. Financia 100% ou então, vamos lá. Entrada de R$ 19,900 nesse carro. E o restante a gente parcela em até 48 vezes para você, tá? Então chama a gente aí no ATS. Ah, não quero dar entrada. Beleza. Financia 100% ou então para fazer uma parcelinha aí que cabe no bolso aí, pelo menos uns 19 pilas de entrada fica boa. Meriva. Olha só, seus ninhos. Você que procura um carro com completo, com preço. Detalhe. Essa Meriva é R$ 27 mil de tabela. A gente vai fazer esse final de semana R$ 24,900. É um repasse. Financia 100%. O carro está calçadinho de pneu, revisado. Chama a gente aí no ATS. Financia 100% com parcelinha lá embaixo. Ou então uma pequena entrada também. Parcela, pegamos sua moto na troca, fazemos um cartão de crédito na entrada. É condição especial. Me chama aí no ATS que tem condição especial para você levar essa máquina para casa. Vamos lá, então. Olha só. Mais uma oferta aqui da HP Motors. Esse aqui é carro especial, hein? Essa é uma Creta modelo Prestige 2021. Apenas 49 mil quilômetros. Periciado, aprovado, sem leilão, sem sinistro. Condição especial para você levar essa nave para casa. Me chama aí no ATS que ainda hoje vou entregar essa máquina aí na sua casa. Detalhe, carro na garantia de fábrica com opcionais diferenciados, hein? Vamos lá, mais uma opção aqui na HP. Renegade, esse modelo Longitude. Carro impecável, sem detalhes. Periciado, aprovado, sem leilão, sem sinistro. Condição especial, hein? De 81,900 por 77,900 para você levar essa nave para casa. Ainda hoje, completo com banco de couro e pneus novos. Carro revisado. Me chama aí no ATS que é condição para você levar essa nave. Mais uma aqui, ó. Final do ano, você quer viajar, quer um SUV novo para você viajar. E X35, modelo 2012. Essa é uma GLS com banco elétrico, ar digital, dual zone. Carro impecável, sem detalhes, tá? Periciado, aprovado, sem leilão, sem sinistro. Garantia de procedência da HP. Me chama aí no ATS que tem condição nesse carro aí. Aceitamos o seu usado na troca com a melhor avaliação do mercado. Detalhe, primeira parcela para depois do carnaval pode ser. E a melhor avaliação, garantia de procedência da HP. Meu caro, então não perca tempo. Entre em contato agora com o Avner da HP Motors. Já voltamos com mais. Pessoal, vou mostrar dois carros de segmentos diferentes, mas com qualidade top para você. Olha essa Tucson aqui. 2014, um carro impecável. Esse carro tem placa A, câmbio mecânico, câmbio automático, bancos em couro, nova. Olha, preço desse carro, só R$ 55,900. É um carro com um visual bacana, um carro super conservado. Esse carro deve ser primeiro ou segundo dono, tá? Sandero, olha que carrinho bacana para você. 2020, único dono, todas as revisões feitas em concessionária. Carro tirado em Cascavel. Preço desse carro, próximo à tabela FIP. Tem banco em couro, mídia nave, roda 16, 4 pneus zero. R$ 64,900. Vou mostrar mais um carro aqui, olha. Tem bis aqui, uma bisinha, tem que ver o ano, mas um barato preço de tabela FIP para você. Tem uma Harley bonitona também. Aqui, olha, Onix RS com 9 mil quilômetros. Esse carro foi vendido, gente. Chegou na loja. Aquilo que eu te falo, é o produto Notoia, é a qualidade Notoia. Carro vendido, olha aqui, olha, 9.700 quilômetros. O valor dele foi de R$ 95,900. Foi vendido abaixo da tabela, qualidade top. E lembrando, daqui a pouquinho, vou mostrar aos clientes e mandar um abraço para os clientes que compraram na Notoia essa semana. Segundo o bloco de ofertas, Jefferson, o seu consultor de seminovos, sabe por quê? A Moratella e Veículos é referência em seminovos para Cascavel e a região. Há mais de 23, 24 anos agora no mercado, preparamos cada seminovo. Pensando em você, como se fosse para nós. Nivus Highline, ano 2021, com 39 mil quilômetros, 4 pneus novos. Não acha um martelinho de ouro no carro, por apenas R$ 116,900, é a mais barata anunciada. Golf GTI, ano 2015, completasso, por apenas R$ 129,900, financia 100%. Mini Cooper, automático, ano 2011, carro impecável, por apenas R$ 69,900 à vista. Mercedes GLA 250, com kit AMG, ano 2016, teto solar, teto panorâmico, revisada, 4 pneus novos, por apenas R$ 139,900. É isso mesmo, R$ 10,900 abaixo da FIP, financia 100%, lembrando que aqui são todos periciados e aprovados. Kawasaki Z750, abaixo da FIP, R$ 29,900, revisada com pneu novo, moto de procedência. Creta, 1.6 Pulse, ano 2017, segunda dona, baixíssima quilometragem, câmbio mecânico R$ 78,900. Jeep Compass, Longitude Flex 2018, por apenas R$ 104,900 à vista. Montana, 1.4 LS, ano 2018, 4 pneus novos, manual e chave reserva, por apenas R$ 54,900. É uma das mais baratas anunciada na região. Onyx Joy 1.0, ano 2020, 73 mil quilômetros, carro completasso, 4 pneus novos, aqui financia 100% ou R$ 54,900 à vista. De volta a Milcar Veículos, Avenida Brasil, aqui você pode financiar até 60 vezes, aqui também tem opções até 100%, já entra em contato com o WhatsApp, está no vídeo, Jean. Retornamos com o HB20, o queridinho, né? Lindo demais, né? HB20 Sedan, 1.0 2016 e o preço melhor ainda, de R$ 59,900 por apenas R$ 55,900. E agora, para você que gosta de Onyx, este está impecável e é de ano 2013. Lindo, Onyx 2013, 1.4 LT e o preço melhor ainda, de R$ 59,900 por apenas R$ 46,900. Vamos agora com mais um HB20. Este aqui é que ano? HB20, 1.0 2014, de R$ 50,900 por apenas R$ 46,900. R$ 46,900. Aqui é muito fácil, você pode financiar em até 60 vezes e também financiamento, temos também opções até 100%, não é, Jean? Isso mesmo, financiamento 100% e a primeira parcela para 60 dias. Aí sim, fica bem melhor, não é? Aproveite, fim de ano chegando, vem para cá trocar de carro e fazer aquela viagem. A Milka Veículos, Avenida Brasil. Bem, agora aqui com o Eduardo nós vamos falar sobre seminovos das NMotors e todos com garantia, transparência total, documentação ok e carros revisados, né, meu caro Eduardo? Sim, Sosni, todos os nossos carros que hoje ele ganha um laudo cautelar antes de entrar e toda a procedência das NMotors e Toyota, Sosni. Para o carro entrar aqui, ele tem que fazer revisões em dias, pneus novos, se não tiver pneus novos, colocamos pneus novos, Sosni, e toda a garantia das NMotors ou até mesmo, às vezes, os carros certificados com um ano de garantia, Sosni. Vamos falar então sobre esta HR-V. Sosni, essa é uma HR-V EX 2021-21, um dos últimos modelos que saiu, já tem iluminação DRL diurno em LED, já tem farol de neblina, a multimídia já é com carpool Android alto, já tem a câmera de ré já embutida. Sosni, essa versão aqui é intermediária, porém, como esse ano já é uma das últimas, ela vem completa, só não vem com um banco em cor, Sosni. Um carro com apenas 45 mil quilômetros, todo revisado e com garantia ZNMotors. E aceita a troca, é claro que é muito bom. Claro, Sosni, traga os seus seminovos, vamos montar uma avaliação. Pessoal, qualquer coisa, vocês chamam no WhatsApp, temos os nossos contatos ali para atender vocês, monta uma proposta, sem compromisso, vamos sair de carro novo no final do ano. Daqui a pouco até mais. Olá, tudo bem? Continuando com as ofertas aqui na LX Motos, eu sou o Milton Barros e vou passar para vocês várias ofertas. Vem comigo, começando por esse Mobi 2017, 1.0 completasso, por apenas R$ 44,900, financia até 100%, até 60 vezes com as melhores taxas do mercado. Está esperando o quê? Liga no telefone que está abaixo aí, ou chama no WhatsApp, 459-9997-4232 e faça o melhor negócio. E mais uma oferta para você que é na LX Motos, que é um Fox 1.0 Plus, quatro portas completasso, 2013, de R$ 38,900 por R$ 36,900, também financia até 100%. Mais uma oferta para você aqui na LX Motos, esse daqui é um 1.6 essência, completasso, impecável, periciado, aprovado na perícia, de R$ 47,900 por R$ 45,900, também financia 100%. E se você quer um carro espaçoso, mais um Fox aqui na LX Motos, esse é motor 1.6 câmbio manual 2014, completasso já com faróis e máscara negra, de R$ 43,900 por R$ 49,900. E se você está procurando utilitária, a hora é agora, é aqui na LX Motos, com as melhores condições para você. Isso aqui é uma Saveiro Trendline 1.6, completo, cabine simples, de R$ 59,900, hoje por R$ 57,900. E agora eu quero falar com você, você que quer financiar o seu carro com as melhores taxas do mercado. Na LX Motos você conta com uma equipe especializada, essa aí, uma equipe especializada, para procurar o melhor negócio para você, com as melhores taxas e os melhores prazos. Está esperando o que? Liga, chama no Aço, tira as suas dúvidas e vem para LX você também. Aqui você faz o melhor negócio. E dá uma olhada nessa exclusividade que chegou aqui no mercadão do automóvel. Esse é inimigo do mecânico, não dá manutenção. Corolla, ano 2014, essa é a versão XRS, completo de tudo, bancos em couro, automático, central multimídia. Vamos fazer preço de R$ 76,900, condição para este final de semana, R$ 71,900. E para você que está pensando em dar uma viajada, olha esse lindo ponto que eu tenho aqui no mercadão do automóvel, ano 2012, no motor 1.6, carro completo de tudo. E o melhor de tudo é o preço de R$ 38,900 por R$ 35,900, condição para este final de semana. Chame agora mesmo no WhatsApp, não perdemos negócio, a melhor avaliação do seu usado. E olha outra opção inimigo do mecânico, que não vai te dar manutenção. Hilux, ano 2014, no motor 3.0, completo de tudo, 4x4. E o melhor de tudo, eu sempre falo, é o preço imperdível. Vamos derrubar o preço. De R$ 155,00, vamos fazer este final de semana, R$ 149,900. Não perca tempo, chame. E outra opção de caminhonete, eu trago essa S10, ano 2010, completa de tudo, no motor 2.8, 4x4, funcionando. Lembrando, plantão de vendas neste final de semana, no plantão do telefone abaixo aqui. Não perdemos negócio, transferência ao tanque cheio, é por conta da loja. É aqui, meu amigo, é Mercadão do Automóvel. Olha, detalhe importante, hein? Esta S10 é o modelo executivo, o mais completo da categoria. Mercadão do Automóvel, meu caro, plantão pelo WhatsApp, agora, entre em contato. Estamos de volta aqui na Avenida Rocha Pombo, Pérsimo Automóveis. Ricardo, agora eu quero mais opções. O pessoal gosta bastante de carro econômico e o HB20 é o queridinho, né? É verdade, é um carro muito procurado, muito bem aceito no nosso mercado. Esse é um ano 2019 1.6 Comfort Plus. Um carro bem bacana e com baixo KM também, Rafa. Impecável, gente. E ao lado, nós temos o UMP. Isso, o UMP, né? Esse 1.0 aspirado do ano de 2016. Rafa, tem um preço bacana nesse carro, apenas R$ 45 mil. E ali ao lado, nós temos mais uma opção. Que bela opção. Linda, linda T-Cross, ano 2021, Comfort Line, completinho. Um preço bem bacana também, Rafa. E pra você que está procurando por um sedã, gente, olha que espetáculo. E o que eu fiquei sabendo é melhor, hein? Está em promoção aqui no Pérsimo Automóveis. Rafa, pra esse final de semana, temos um preço bem bacana pra esse carro. De R$ 41,900 por apenas R$ 37.900. Honda City LX Manual. Olha que carrão, por R$ 37.900, é isso? Apenas R$ 37.900, Rafa. Está barato demais, é um sedã, é completão, é Honda City. E agora nós vamos de Corolla. Gente, olha que espetáculo está este carro. Sim, esse é um ano 2019, né? Pra você que busca um carro, família, pra viajar agora a final de ano, esse Corolla é excelente. Modelo cheio, 2019, por apenas R$ 109.900, Rafa. Aqui no Pérsimo Automóveis, procedência, qualidade, preço justo, é aqui, né? Aqui mesmo. Sena Motors, já estamos de volta aqui na Rua Cuiabá Esquina com a Juá Quintávora. Gente, tem muitas promoções aqui, muitos veículos em estoque. Lembrando que aqui, ao adquirir o carro, neste mês de dezembro, ganha transferência e também ganha tanque cheio. Você prometeu, não é mesmo, Lucas? Prometido. Tanque cheio e transferência por conta da Sena Motors. Nesse mês de dezembro, quem adquirir, comprar ou trocar o seu carro conosco, a transferência do tanque cheio é por nossa conta. Assim fica bom demais. E se você gostou dessa Tucson, pode ser sua. É uma Tucson 2020, para você que procura um carro no final de ano, precisa passear, vai passear, vai viajar com a família, com o espaço. 2020, garantia de fábrica ainda esse veículo. Esse está apenas R$ 124.900. Muito bem, Davi, você falou que agora tem duas grandes promoções e eu quero saber. A gente tem esse Jetta 1.4 Turbo 2017, esse aí é o que vem com o pacote premium, teto solar, start stop, versão mais completa dele. Gostou, né? Agora preste atenção nesta Santa Fé, está linda demais. Essa aí é uma grande Santa Fé, top de linha também, teto solar panorâmico, o interior dela é o terra-cota já, os ajustes dos bancos elétricos, também muito bem conservado. E este Onix? Esse é o Onix LTZ 2014, esse carro aí está apenas R$ 51.900. R$ 51.900 e o Lucas garante transferência, tanque cheio, seu usado muito bem avaliado. Quer saber mais? É só falar pelo WhatsApp, estamos aqui à disposição. Sena Motos, já já a gente retorna com mais. E o Vinícius da Gabriela Multimarcas tem mais ofertas, veja aí. HR-VXL ano 2017, R$ 94.900, SUV periciado, aprovado, bancos em couro, baixíssima quilometragem. Lembrando, seu carro na troca pode valer a FIP, entre agora em contato. Para você que está procurando um utilitário, Strada Work em ano 2017, condição especial para financiamento sem entrada nesse carro, é isso mesmo. Você está precisando de um utilitário 100% financiado, e essa aqui é uma Estrada 2017 completa 1.4. Entre agora em contato com um de nossos vendedores, estamos online para você. Quem precisa de um carro sem entrada agora, este aqui é um modelo ideal, principalmente para trabalhar. Vai levar hoje com zero de entrada e a primeira parcela só vai se preocupar depois do Carnaval, Vinícius? Depois do Carnaval de 2024, meu amigo, você compra agora, começa a pagar. Depois do Carnaval, eu sou na Gabriela Multimarcas. Olha só, Nissan Versa, versão SV, ano 2017, branco perolizado, carro com roda 017, câmbio CVT, R$ 59,900. O seu carro vale a FIP na troca. Cronos 1.3, olha só, opção de sedã, ano 2022, para você, é isso mesmo, carro novo. Financia 100%, aceitamos o seu carro na troca, melhor avaliação e a taxa para esse carro especial a partir de R$ 1,19 de taxa, é isso mesmo. Entre agora em contato com um de nossos vendedores, estamos online para você ter o melhor atendimento, a melhor experiência de compra do seu carro novo. Entre agora em contato. Olha aí, então, nesse carro, taxa especial aqui na Gabriela Multimarcas. Quer um carro com zero de entrada? Aqui tem, entra em contato através do WhatsApp. Daqui a pouco tem mais. Pessoal, você que quer um HB20 bonito, novinho mesmo, está aqui, ó. Esse é 2017, é o Comfort, R$ 53.900 apenas, carro tem 80 mil quilômetros, 4 pneus Pirelli novos, carro realmente novinho para você. Saindo desse carro, vou te mostrar um Onix. Olha aqui, ó, gente, Onix 2018. Esse carro está na promoção, tá? É um prata, bonito carro, carro novinho, olha só. Pneus Fardos, é um carro realmente muito bonito. Gente, esse carro sai por R$ 46.900. O Onix 2018, o melhor preço da região. Pratinha, carro bonito. Gente, olha esse Cruze aqui, ó. Carro para viajar, carro top. Branco Pérola 2022, tem apenas 26 mil quilômetros, tá? Foi tirado aqui no Paraná, mais especificamente em Foz do Iguaçu. Carro novo, não é carro de locadora, tá? O único dono. E o preço desse carro, R$ 117,900. Ali do lado, gente, Sorento 2014. Quatro pneus zero, amortecedores dianteiros novos, feito espelhamento. O carro é interna caramelo. Bonitona, linda, placa A. Preço desse carro, R$ 74,900. E aqui no Tarouba Automóvel, continuam as ofertas da Zeni Motors. Eduardo, aqui nós temos mais um Jeep Renegade. Esse aqui é diferenciado daquele outro que nós mostramos. Sim, Sosnei, esse daqui é um Renegade, esse é um Tryhawk. Esse aqui é a versão topo de linha. Sosnei, esse daqui é o motor a diesel. Então, ele é uma motorização diesel, para você que procura um carro 4x4, um pouco mais compacto, mas ainda não quer deixar de ter um carro a diesel. Sosnei, esse é uma excelente opção. Esse daqui é um modelo 2020, que está com apenas 37 mil quilômetros, Sosnei. Então, é um carro para você que procura um carro quilômetragem baixa, que seja diesel, um pouco mais compacto, Sosnei. Com garantia e revisado por nós. Ao lado, nós temos um Cruze. Exato, Sosnei. Esse aqui é um Cruze 2022-2023 LTZ. Versão completa já, Sosnei. Topo de linha. Sosnei, esse carro aqui, ele está com uma condição diferenciada. Você adquirindo o veículo, você ganha o emplacamento pelas NMotors. É uma cortesia hoje, exatamente para esse veículo. Sosnei, se você tem um carro ou um Cruze mais antigo e pretende dar na troca, manda o veículo para nós, chama nós no WhatsApp, vamos montar uma proposta. Faça isso, então. Entre em contato através do WhatsApp. Zenoi Motors, a sua concessionária Toyota. Já estamos de volta aqui na Milênio Multimarcas. E lembrando a vocês que aqui, a primeira parcela pode ser lá para depois do Carnaval. É isso, né, Simon? Isso mesmo, pessoal. Você compra o carro, aproveita a final de ano e vai começar a pagar só lá no Carnaval. Viu só? Gostou? Já entra em contato, o WhatsApp está no vídeo. Agora nós temos muita economia aí para o seu vídeo. Esse é um carro ano 2021, Uno, na sua versão completassa. Carro com ar-condicionado, direção hidráulica, quatro pneus novos também, documentação todo em dia, revisado. Só pegar e aproveitar. Aí sim. E não pode faltar, não é mesmo? O Corolla. Esse é de ano 2016. Está lindo demais. Carro impecável, modelo Geli Upper, 1.8 automático, bancos em couro, comando de som no volante, carro completão. Gostou? Para o fim de ano, para viajar, uma ótima opção. A parcelinha pode ficar lá para depois do Carnaval. Essa é uma ótima opção também, né, Simon? Exatamente. Onix LT, carro super novo, central multimídia, comando de som no volante, super econômico. Um carro para quem busca conforto, economia e praticidade para o dia a dia. E ao lado nós temos esta opção completassa, de ano 2009. Exatamente. A Astra, modelo Advantage 2.0. Carro anda super bem, carro muito bem conservado pelo ano, baixa quilometragem, rodas de liga leve, na cor prata, sedazão, perfeito para quem quer um carro potente para viajar final de ano. E completassa, gente. É aqui na Millenium Multimarcas. Fale agora mesmo com o Simon. O WhatsApp está aí no vídeo, que já já vou mostrar mais ofertas. Bem, como acontece em todo o programa Tarouba Automóvel, estamos aqui na Open, com sancionária Creta e Rumbai. Meu caro Rodolfo, bom dia. Novo mês, novas condições, novas promoções. Bom dia, Osni, bom dia a todos aí de casa. Exatamente. Novo mês que se inicia. Tem condições imperdíveis. Aqui na Hyundai nós já saímos a partir do início do mês, com condições para você adquirir o carro em dezembro, passar as festas, Natal, Ano Novo, de carro novo, fazer aquela viagem de repente com a família. Olha só, tem condição em HB20 hatch, HB20 sedã, HB20 automático turbo. Tem condições no Creta Limiter Safety, que o mês passado não tinha. O que é o Limiter Safety? É aquele carro que ele vem com aquele sistema de segurança, né, para o condutor, para o motorista, que ele tem aquele assistente permanente em faixa, ele tem uma câmera na frente que lê se tem algum obstáculo na frente, para auxiliar o cliente na direção dele. Inclusive, ele apete o comando de voz? Tem comando de voz também, para celular, para tudo ali, tem o comando de voz, tem o multimídia, carregador de celular por indução, o multimídia não precisa de cabo para espelhar, então tem muita tecnologia. Estamos falando do Creta Turbo, tá? Então tem tecnologia, tem uma ótima motorização. Venha conferir esse carro, Limiter Safety, que é um lançamento, o pacote Safety no Creta, com 10, lançamento e com 10 mil reais de bônus. São vários modelos em promoção com condição especial. E tem a pronta entrega? Tem a pronta entrega, e volto a frisar, toda a linha Creta tem algum tipo de benefício, algum tipo de bônus, algum tipo de atrativo, nesse mês de dezembro. E qualquer modelo pode ser através do Compra Certa? Qualquer modelo pode ser através do Compra Certa. São carros fantásticos. Convido aqui vocês a vir fazer um test drive com a gente, se surpreender com a tecnologia, o prazer de dirigir no Hyundai, a motorização, você vai se surpreender com certeza. E o Compra Certa realmente é bastante interessante. A negociação é assim, pode ser a partir de 20% de entrada, que pode ser um carro usado. Pode ser um carro usado, você traz o carro usado, nós fazemos uma avaliação. A avaliação é a melhor avaliação do mercado, isso aí a gente já deixa de antemão aqui. Com os bônus que cada carro tem, melhora a avaliação ou tira um pouco do zero. Então a negociação é muito facilitada. A entrada, a gente dá uma facilitada também. Você tem o seu carro, quer dar mais um pouquinho no cartão, por exemplo, fazemos também, vamos ali, vamos analisar. Tudo é negociável aqui com a gente, esse mês de dezembro é o Fecha Ano, é o Fecha 2023, e você não pode perder essa oportunidade de comprar um Hyundai novo. Sintetizando, facilidade total. Facilidade total, não tem como vir aqui e não comprar um Hyundai. E esses modelos, todos também estão à disposição para o test drive? Temos todas as motorizações para o test drive aqui, para o cliente conhecer o produto, conhecer o carro. Hyundai Open em Cascavel, venha ou entre em contato através do WhatsApp. Aliás, não só Cascavel, Cascavel, Humorama e Foz do Iguaçu. Hyundai Open, Crepa e HB20. Revicar Auto Center há 24 anos no mercado. Lúcio, é isso, né? Parabéns, não é mesmo? Isso mesmo, Rafa. 24 para 25 anos. 25 anos de bom trabalho, bom produto, bom atendimento, boa qualidade e transparência em nossos orçamentos. A Revicar vende pivô, terminal, barricial, caixa de direção, bandeja, bucha de bandeja, bucha de agregado. Meu amigo, disco de freio, pastilha de freio, pastilhas de freio a partir de R$ 95,00. Pneu, pneu de ótimo produto, pneu de ótima qualidade, com um preço bem atrativo, em seis vezes um cartão sem juro. Meu amigo, kit alinhamento e balanceamento a partir de R$ 70,00. Rafa, é muito fácil fazer negócio com a Revicar. Você vai encontrar aqui uma equipe qualificada, um produto de boa qualidade, um atendimento de boa qualidade, prazo de pagamento e transparência, honestidade. 24 anos, quase 25 anos, Rafa. Fim do ano agora a gente vai para 25 anos de AutoCenter. É uma história, é uma tradição. Você é minha cliente, Rafa. O Shaolin é meu cliente. Então, venha conhecer a Revicar. Passe na Revicar e tomasse um café comigo. Vai ser um prazer receber você. Orçamento gratuito. Muito bem, Revicar AutoCenter no coração de Cascavel. Esta é o Indico. De volta aqui na Ponto 1, veículos de Toledo. Agora com uma mega promoção. É isso mesmo, Marco? Mostra pra gente. Pra você que procura um Vectra, raridade, do ano de 99, no motor 2.2, 8 válvulas. Carro com uma interna impecável. Tá saindo em oferta somente aqui na Ponto 1, de 22,800 por apenas 19,800. Muito bem. Agora temos dois utilitários. É isso, Marcos? Perfeito. Temos uma Montana 2020, motor 1.4, completa, plaquinha B, retirada aqui no Paraná mesmo. Excelente opção pra você que procura pra trabalho. Está saindo em oferta também com 3 mil reais de desconto. De 64,800 por apenas 61,800. E agora mais uma opção. Acabou de chegar pra gente essa Saveiro 1.6 do ano de 2013, MI. Completinha também, estamos fazendo uma oferta nela. De 52,800 por apenas 49,800. Lembrando que seu carro vale até a tabela FIP na troca. É aqui na Ponto 1, veículos de Toledo. E lembrando também que a primeira parcela é pra depois do carnaval. É isso mesmo. Comprando hoje, você leva tanque cheio ou transferência e a primeira parcela para até depois do carnaval. Aí sim, é aqui na Ponto 1, veículos de Toledo. Meu amigo, a oferta especial dessa manhã de domingo tem aqui uma HP Motors. Olha aqui ó, Ronda Fit. Exatamente, seus nem, olha só. Carro automático com precinha especial e condição especial. Ronda Fit EX 1.5, completaço, banco em couro e tudo mais. Me chama Inuatis, que tem condição especial, pequena entrada, financia o restante em até 60 meses. Primeira parcela até pra 90 dias. Vamos lá. Um dos carros mais vendidos aqui na HP. Virtus, modelo Highline, com pacote Tec 2. O mais completo, já com painel TFT, banco em couro, roda 17, top de linha. Carro impecável. Top de linha. Me chama Inuatis, tem condição especial nesse carro também. Aceitamos o seu usado na troca com a melhor avaliação. Detalhe, garantia de procedência e qualidade que só a HP pode te oferecer. E mais um utilitário pra você aqui. Olha só, Saveiro 1.6, cabine simples, 2014, top de linha. Me chama Inuatis, tem condição especial nesse carro aí. Financia até 100%, precisa de um carro pra trabalho, um carro pra sua empresa. Me chama aí que esse carro tá impecável pra colocar pra trabalhar. Então entra em contato com o Avner através do WhatsApp e é possível concluir a negociação. e é possível também, inclusive, avaliar o seu carro pelo WhatsApp. HP Motors, Cascavel, Rocha Pombo, número 1108. A Milcar Veículos aqui na Avenida Brasil. Agora você está procurando aquele carro pra viajar. Temos opções pra vocês aqui. É isso mesmo, Jean? É isso mesmo. Você tá procurando SUV pra viajar com a família final de ano? Temos várias opções hoje em estoque. Uma delas é essa linda Edge 2013. Carro sensacional, muito espaçoso pra comportar a família toda. E o preço dela hoje tá sensacional. De R$ 78,900 por apenas R$ 74,900. E se você preferir, também temos esta UROC. Linda UROC automática 2019. O preço tá melhor ainda, hein? Hoje ela tá saindo por apenas de R$ 91,900 por apenas R$ 86,900. Jean, agora vamos falar deste aqui, de ano 2016. Linda HR-V 1.8 LX ano 2016. Hoje ela tá saindo de R$ 89,900 por apenas R$ 86,900. R$ 86,900, olha aí. Várias opções pra você. Agora temos o Peugeot. Linda o Peugeot 2020, baixa quilometragem, automático. De R$ 79,900 por apenas R$ 76,900. E aqui mais uma opção, olha só, de ano 2021. Linda C4 Cactus, motor 1.6 aspirado 2021, baixa quilometragem também e o preço tá melhor ainda, hein? De R$ 105,900 por apenas R$ 101,900. Só hoje. Gostou, né? Já entra em contato com a gente, quer fazer aquela viagem e também temos muitas vantagens por aqui. Isso mesmo. Entre essas e outras vantagens, você só encontra aqui na Milcar Veículos. A Milcar Veículos, Avenida Brasil. Bem, estou de novo aqui com o Everton no Mercadão do Automóvel, Cascavel, Veníbia, Rocha Pombo. Neste domingo, atendimento pelo WhatsApp. E, meu amigo, para você, temos aqui este Focus. Qual é o ano, Everton? Esse Focus, seu Osni, é no ano de 2013, no motor 2.0. Esse é o Titânio, o mais completo da categoria, com bancos em couro, automático, teto solar. E o preço, eu canso de falar para vocês, é o melhor de tudo. De R$ 52,900 por R$ 49,900. Outra opção para você que está buscando financiamento 100%, Sandero, ano 2010. Carro muito bem conservado. O valor de mercado dele hoje está na faixa de 25 pila. Este final de semana, condição especial R$ 21,900. O queridinho do Brasil, Gol, ano 2011, no motor 1.0. Carro completo. De tudo, perícia aprovada. Transferência em tanque cheio, é por nossa conta. E o melhor de tudo, é o preço. R$ 29,900. Outra opção que financia 100%, Palio, ano 2013. Esse é do modelo Atractive, no motor 1.4. De R$ 42,900. Condição especial para este final de semana, R$ 39,900. A melhor avaliação do seu usado na troca, não perdemos negócio. Me chame agora, plantão pelo WhatsApp, no telefone abaixo. Olá, tudo bem? Continuando com as ofertas aqui na LX Motos, eu sou o Milton Barros e vou passar para vocês várias ofertas. Vem comigo. Começando por esse Mobi 2017, 1.0 completaço, por apenas R$ 44,900. Financia até 100%, até 60 vezes com as melhores taxas do mercado. Está esperando o quê? Liga no telefone que está abaixo aí, ou chama no WhatsApp. 459-9997-4232 e faça o melhor negócio. E mais uma oferta para você aqui na LX Motos, que é um Fox 1.0 Plus, 4 portas, completasso, 2013, de R$ 38,900 por R$ 36,900, também financia até 100%. Mais uma oferta para você aqui na LX Motos, esse daqui é um ponto, 1.6 essência, esse completasso, impecável, periciado, aprovado na perícia, de R$ 47,900 por R$ 45,900, também financia 100%. E se você quer um carro espaçoso, mais um Fox aqui na LX Motos. Esse é um motor 1.6 câmbio manual 2014, completasso, já com faróis e máscara negra, de R$ 43,900 por R$ 49,900. E se você está procurando utilitário, a hora é agora, é aqui na LX Motos, com as melhores condições para você. Isso aqui é uma Saveiro Trendline 1.6, completo, cabine simples, de R$ 59,900, hoje por R$ 57,900. E agora eu quero falar com você, você que quer financiar o seu carro com as melhores taxas do mercado. Na LX Motos você conta com uma equipe especializada, essa aí, uma equipe especializada, para procurar o melhor negócio para você, com as melhores taxas e os melhores prazos. Está esperando o quê? Liga, chama no Aço, tira as suas dúvidas e vem para a LX você também. Aqui você faz o melhor negócio. Seminovos de qualidade, Brasil Carveículos, dezembro entrou, gente, está na hora de você comprar ou trocar o seu veículo. Venha para cá, que aqui você vai encontrar seminovos de qualidade e procedência. Os melhores seminovos de Toledo região é aqui. Olha só, cilindro HB20, modelo hatch, Comfort Plus, ano 2019, motor 1.6, câmbio manual, gente, um carro a toda prova, periciado, perícia aprovada e um ano de garantia para você no carro. Gente, olha só, esse carro aqui você vai comprar aqui na Brasil Carveículos de R$ 66,900 por R$ 63,900, é isso mesmo, R$ 63,900 apenas. Agora, olha a raridade, acabou de entrar, única dona, gente, única dona, tirada aqui em Toledo, certificado na perícia, não tem retoque de pintura, branco perolizado, modelo EXL, é mais completo da categoria, vem com multimídia, bancos em couro. Gente, o carro é top, hein? Carro novinho para você, sem detalhe. E o precinho para lá de especial, R$ 116,900 por R$ 114,900. Traga seu carro, aceitamos como parte do pagamento, com a melhor avaliação do mercado. Para você que quer agora um carro sedã e motor 1.6 e um carro automático para você e super econômico, é isso mesmo. Olha só, gente, Voyage, ano 2021, um carro completinho para você e câmbio automático. Esse aqui é o automático, não é a Emoto, é isso mesmo, câmbio automático, o novo câmbio da Vox. Precisa especial nesse carro, único dono, baixíssima quilometragem, R$ 69,900 por R$ 66,900. Traga seu carro, venha para cá, venha fazer um excelente negócio. Finançamentos com taxas especiais, crédito aprovado na hora, variedades com zero de entrada e a primeira parcelinha somente para depois do carnaval, gente. Não perca tempo procurando. Corra para o Brasil Car. Sérgio Cliente Feliz, Cliente Brasil Car. De volta aqui a Sena Motors com muitas opções. Está procurando por utilitário, Lucas. Temos agora duas grandes opções. O pessoal gosta muito de Touro, de Hilux. Vamos ouvir então. Viu? Essa é uma linda Hilux, tá? 2019. Essa aí está R$ 226 mil, 4x4, diesel, SRX, tá? Olha aí, tem também Fiat Touro. Você que procura um utilitário mais compacto, temos a Touro, 4x4, diesel também, automática, bancos em couro. Essa está aí apenas R$ 119,900. Seu usado vale como parte de pagamento será muito bem avaliado. Gente, tem aproximadamente 60 opções na Sena Motors para você escolher. Conferir de pertinho, é só vir aqui na loja ou faça melhor. Já entre em contato através do WhatsApp Mais Fotos. Você pode falar com o Lucas agora mesmo. Olha aí, opções em HB20, UP, para você que é motorista de aplicativo, né? O pessoal pode entrar em contato agora. Isso mesmo. Faça o teu contato agora e fazemos um ótimo negócio. É só vir até a Sena Motors ou entrar em contato através do WhatsApp. Está sempre à disposição, é isso? Disposição. E lembrando, esse mês de dezembro, tanque cheio de transferência por conta da Sena Motors. É só falar com o Lucas agora mesmo, hein? Sena Motors. De volta ao Person Automóveis, Avenida Rocha Pombo. Qualidade, procedência, preço justo. Estamos de volta com o Ricardo, aqui no Person Automóveis e com essa T-Cross. Mais uma T-Cross, Rafa. Essa do ano 2022, tá? Um carro com apenas 30 mil km, todo revisado, garantia de fábrica. E um preço bem bacana também, R$ 124.900. E agora, de ano 2022... Este lindo Voyage 1.6, completinho, Rafa. Por apenas R$ 64.900. O Fiesta é 2011. Isso, um carro para quem procura, né? Um carro semi-novo, mas com muita qualidade. 2011, com baixo KM, apenas R$ 31.900, Rafa. E aqui nós temos o Ford Ka, de ano 2020. Está especial. Sim, um carrinho bem diferenciado. Esse é um 1.5, bem completo, multimídia, roda de liga, né? E baixo KM. Preço especial para esse carro também. Aqui agora nós temos este Kwid. Gente, olha que lindo este carro. E a interna dele também é muito bonita. Vale a pena você conferir de pertinho e fazer um test drive. Este é especial. Este é muito especial, Rafa. 2020, versão Outsider, né? Bem diferenciado por dentro. E o melhor ainda, Rafa, com 25.000 KM. Novo, 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 novo. E um preço bem bacana, Rafa. R$ 49.900. Repete o preço para a gente, Ricardo. Apenas R$ 49.900, Rafa. E aqui no Persum Automóveis. Eu fiquei sabendo que o pessoal que estava acompanhando o programa gostou da sua oferta. E tem abraço. Verdade, Rafa. Quero mandar um abraço especial ao nosso cliente e amigo, né? Que cão corretor esteve aqui essa semana prestigiando a gente e saiu com um lindo automóvel. Um abraço, que cão. Muito bem, abraço para você. Parabéns pela aquisição. Persum Automóveis fica por aqui. Domingo que vem tem muito mais. Qualidade, procedência, preço justo é aqui. Bem de novo na Gabriela Butimarcas. Vinícius, vamos em frente. Onix 2022 Premier, carro impecável com apenas 27 mil quilômetros rodados. Olha só, garantia de fábrica. Carro pouquíssimo rodado, super novo para você. E o seu carro na troca pode valer até a tabela FIP. Entre agora em contato. Ford Ka, ano 2017. Olha só, completíssimo. Motorização 1.0. Carro super econômico, pneus novos. Periciado aprovado, garantia de um ano. Gabriela Multimarcas, é isso mesmo. Entre agora em contato para você levar esse carro para casa. Entregamos no conforto da sua casa. É isso mesmo, você não tem custo de entrega. Vem para cá. E olha só, mais um SUV disponível aqui no nosso estoque. Creta Limited Edition 1.6. Baixíssima quilometragem. Carro com um ano de garantia. Gabriela Multimarcas. Se tem interesse, entre agora em contato. O seu carro na troca pode valer até a tabela FIP. Não perca seu tempo. Precisando de mais espaço? Sete lugares, olha só. Doblou a essência 1.8 ano 2021. Olha só a condição especial para esse carro. Para financiamento ou para troca. Entre agora em contato. Que se você financiar a primeira parcela é para depois do Carnaval de 2024. É a melhor condição do mercado aqui na Gabriela Multimarcas. E eu garanto para você que aqui vai ser o melhor negócio. Vem para cá. Não esqueça que na troca o seu carro pode valer até a tabela FIP. Gabriela Multimarcas. Entre em contato através do WhatsApp. De volta a Milênio Multimarcas. Com muitas ofertas para vocês. Lembrando, a sua primeira parcela pode ficar lá para depois do Carnaval. Tem que aproveitar mesmo. Agora nós temos opções muito econômicas na linha compacta. Três opções ótimas, não é mesmo? Exatamente. Três carros de três marcas diferentes. Que tem vários opcionais. Esse é um lindo HB20 ano 2015. Carro 1.6. Comando de som no volante. Impecável. Para quem quer economia. Quer um carro fácil para dia a dia. Para andar na cidade. Veagem. Perfeito. Até mesmo você que procura veículo para aplicativo. Também uma ótima opção. Temos também Ford Ka este 2020. Ford Ka SE Modelo Plus. Quatro pneus novos. Carro de baixíssimo KM. Único dono. Manual. Chave reserva. Impecável. Carro super econômico. Também muito econômico. Este de ano 2013. Exatamente. Onix. Configuração 1.4. Bem difícil de encontrar. Central multimídia MyLink. Esse carro. Ele está com uma promoção especial. De 46.800. Por apenas 43.800. E olha aí. Quantas opções temos disponíveis aqui na Millennium Multimarkes. Não dá tempo de mostrar todas elas. Saímos. Exatamente. Pessoal. Pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Ou no nosso site. Que eu vou estar apresentando mais opções. Lembrando. Quem adquirir um carro com a gente agora. Final de ano. Vai estar ganhando um brinde exclusivo. Para aproveitar o final de ano. Aí é bom demais. Aproveitar fim de ano. É a primeira parcela. Também pode jogar lá. Para depois do carnaval. Tem que aproveitar. E é aqui na Millennium Multimarkes. E o WhatsApp do Saimo. Está no vídeo. Já entra em contato. Sabe por que? A Moratel e Veículos é referência em seminovos para Cascavel e região. Há mais de 23, 24 anos agora no mercado. Preparamos cada seminovo pensando em você. Como se fosse para nós. Nivus Highline ano 2021 com 39 mil quilômetros. Quatro pneus novos. Não acha um martelinho de ouro no carro. Por apenas R$ 116,900. É a mais barata anunciada. Golf GTI ano 2015. Completasso. Por apenas R$ 129,900. Financia 100%. Mini Cooper automático ano 2011. Carro impecável. Por apenas R$ 69,900 à vista. Mercedes GLA 250 com kit AMG ano 2016. Teto solar, teto panorâmico. Revisada. Quatro pneus novos por apenas R$ 139,900. É isso mesmo. Dez abaixo da FIP. Financia 100%. Lembrando que aqui são todos periciados e aprovados. Cavazak Z750 abaixo da FIP. R$ 29,900. Revisada com pneu novo. Moto de procedência. Creta 1.6 Pulse ano 2017. Segunda dona. Baixíssima quilometragem. Câmbio mecânico R$ 78,900. Jeep Compass Longitude Flex 2018. Por apenas R$ 104,900 à vista. Montana 1.4 LS ano 2018. Quatro pneus novos. Manual e chave reserva. Por apenas R$ 54,900. É uma das mais baratas anunciada na região. Onyx Joy 1.0 ano 2020. 73 mil quilômetros. Carro completasso. Quatro pneus novos. Aqui financia 100% ou R$ 54,900 à vista. Esse é a HB20 2022 com 30 mil quilômetros. Todas as revisões feitas com garantia até 2027. Gente, esse carro está com preço abaixo da tabela FIP. Onde a gente viu um carro placa A com 30 mil quilômetros. Com garantia de fábrica com 32 mil quilômetros abaixo da FIP. É aqui na Notório. Gente, aqui é a realidade. R$ 72.490. Deixa eu te mostrar aqui. Mandar um abraço bem rapidinho. Nosso tempo é curto. Para os nossos clientes que compraram essa semana. Você lembra aquele site que eu mostrei semana passada? Um 2022. O Tiago, aqui de Cascavel, comprou o carro lá da Nau Glasmar Piscinas. Tiago, um abraço. Muito obrigado. Um Cruze. Foi vendido um Cruze essa semana. O Tiago vendeu aqui para Cascavel, para Elizabeth. Um Cruze 2017, preto, novo, único dono. Foi vendido a HB20 Diamond. Osmar vendeu para o Alexandre de Toledo. Comprou esse carro, aquele sedã. Foi vendido o Palio, aquele Palio preto que eu mostrei para o Seu Ari aqui de Cascavel. Seu Ari, grande abraço. Gran Siena, vermelho. Eu nem sei se foi mostrado esse carro. Porque chegou e já foi. Foi vendido para a Céu Azul. Osmar, abração para você. Teve um Classic. O Tiago, aqui de Cascavel, comprou um Classic impecável 2009. Teve o Versa, que foi vendido para a Foz do Iguaçu. Aquele 17 que mostrei semana passada também. Foi vendido para a Silvana. Silvana, um abraço para você. Teve o Prisma, também um Prisma com 70 mil quilômetros pretos. Foi vendido para Cafelândia. Foi vendido para o Edivaldo. Edivaldo, um abraço. Então faça como as pessoas de fora, ou aqui de Cascavel, da região inteira. Conte com a gente. São vários negócios. Gente, esses carros que eu mostrei para você, boa parte vão ser vendidos durante a semana. Estamos à disposição de vocês. Não deu para mostrar tudo. Tem muito carro entrando, tá? Tem muito carro no estoque. Nosso site, Notoia Veículos. Instagram, Notoia Veículos. Segue a gente de volta lá. Segue a gente que a gente segue você de volta. Um abraço a todos. Obrigado pela atenção. E hoje, até meio dia, guardando você. Mais dois modelos Toyota para você. Eduardo, começando com este Corolla GR. Seusni, vamos falar dos dois veículos. Vamos iniciar pelo GR. Mas são dois Corollas, Seusni, mas com duas pegadas totalmente distintas. Seusni, esse daqui é o Corolla GR. Uma pegada totalmente esportiva. Suspensão Mark Perso na traseira. Seusni, Multilink na frente. Um carro esportivo, Seusni. Um acabamento com soft touch, que a gente fala que é o acabamento todo no painel. Um banco em Alcântara com couro. Seusni, um acabamento totalmente diferenciado. O que ele tem a mais? Para-choques diferenciados da frente da versão GR, traseira. E o diferencial, suspensão e acabamento interno, Seusni. Um carro 2022-23 GR com 16 mil quilômetros, Seusni. Esse é o nosso test drive. Então, se você procura um carro com uma pegada esportiva, Seusni, esse vai se encaixar perfeitamente. Praticamente novinho, né? Aliás, praticamente não. Novinho, é novinho. E aqui nós temos um Alts híbrido. Seusni, esse daqui é uma outra pegada. Esse daqui é uma pegada totalmente econômica e confortável, Seusni. Esse é o intuito do Alts. Para você que é um carro com mais sofisticação, um requinte maior, esse é o Alts topo de linha, a versão premium, Seusni. Ele ganha o teto solar, acabamento beige, banco elétrico, ar dual zone, carregamento por indução. Seusni, hoje que tem de topo de linha, está nessa versão do Alts híbrido premium. E além disso, a motorização híbrida. Chegando a fazer até 26 por litro, Seusni. É incrível essa motorização híbrida. É o máximo em economia. Gente, está no automóvel de hoje, fica por aqui. Domingo que vem tem mais, é claro. Tchau, tchau. Até lá. Tenham todos uma ótima semana. Está no automóvel, 26 anos no ar.